Luiz Henrique elogiou seu comentário hoje no DQD sobre os milicos que não merecem nenhum tipo de elogio. Ah, cara. Você viu essa merda, Costa? Do discurso de hoje, né? Não, é porque os caras estão querendo fazer na CPI, estão meio que articulando para que a CPI, de certa forma, isente as Forças Armadas da participação no golpe dentro da ideia de defender o compromisso dos generais em não ter apoiado o golpe. Ou seja, que faça uma louvação aos generais. E aí o que eu comentei hoje foi, olha, eu mereço parabéns porque eu saí hoje de casa e mesmo tendo pênis, mesmo tendo pau e encontrado várias mulheres, hoje eu passei o dia inteiro na rua e encontrei várias mulheres na rua, em alguns ambientes. Muitas bonitas. Muitas bonitas. E você sabe que eu não estuprei nenhuma. Eu não assediei. Eu nem ia chegar tão longe, viu? Porque senão vai para achar que eu sou Bolsonaro. Não, mas é isso. Eu falei isso. Eu falei, olha, eu não estuprei nenhuma delas. Porque eu sou mais forte que elas. Porque eu poderia pegar todas a força. Nenhuma daquelas mulheres que resistir fisicamente é uma investida. Cheguei em casa. Eu mereço parabéns. Uma moção de aplauso. É isso. Eu poderia ter roubado um celular, assaltado alguém na rua, sei lá, apontado um soco aleatoriamente. Eu não chutei nenhuma criança. Parabéns. Parabéns pelo quê, cara? Porque você não infringiu a lei? Parabéns, general, por você não ter dado apoio a um golpe. Mano, vai se fuder, cara. Isso é assustador. Sabe, assustador. Olha, vocês têm que dar parabéns aqui pela gente não ter apoiado. Porque era para apoiar? Então, o que é que te segurou, sabe? Não tem aquele negócio da masculinidade frágil? Os militares parecem sofrer disso, né? De democracia, liberdade frágil, democracia frágil. Não aguenta ver um outro falando assim, bora, 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 bora. Bora melar uma eleição, que o cara já fica... Ah, não sei se eu vou... Ah, cara, isso é uma loucura, né? Uma loucura. Cara, o exemplo é muito bom, viu? O exemplo é muito bom. E a gente tem uma oportunidade histórica, cara. O cavalo arriado está aí de uma forma como poucas vezes, talvez nenhuma, esteve, viu, cara? Está na hora de enquadrar. Só que eu estou vendo esse cavalo passar arriado. Estou vendo que ele já está perdendo o time de montar no cavalo. Está passando, velho. Se a gente não... Como você sabe? Pode falar, por favor. Se não virmos general preso, general da ativa preso, o cavalo passou, o arriado passou. O coronel já era, né? O coronel já está. E o coronel da reserva, o pai também não adianta. Eu estou falando de general da ativa preso, porque teve quem flertou seriamente. Não foi só isso, Morgan. Não foi só sair. Ah, voltei para casa. Eu estava ameaçando. Ó, eu vou sair e vou estuprar todas, viu? Ó, eu sou o terror aí da roidoneza. Chega não. Aqui, ó, a piroca é grande. Eu vou chegar arregaçando e tal, não sei o quê. Aí eu saí e não fiz. Você ficou falando que ia fazer. Todo mundo se preparou. O cara comprou arma. A mulher não saiu de casa. Tal, não sei o quê. Mil tretas na sociedade. Ah, mas eu não fiz. Mas calma aí, né, brother? Eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que o cavalo está arriado. Como você disse, a oportunidade está aí. E eu acho que ela pode se aproveitar de uma outra forma. Eu acho que a revelação com transparência, com o rigor da transparência, desses tipos de atos, ela é o aproveitamento dessa oportunidade para enquadrar as Forças Armadas. Porque enquadrar as Forças Armadas pela força da lei, ou uma coisa assim, ela sempre vai dividir opiniões. Tem gente que você mostra, todos os equipos que você mostra a lei, e fala, isso aqui é crime por isso, isso isso, e fala assim, não, estão prendendo o cidadão de bem, estão prendendo o coronel, olha só, esse Alexandre, não é tal. Tem isso. Divide. Divide a opinião porque ela se torna, a leitura, a interpretação, a hermenêutica jurídica se torna um quesito ideológico político. vira algo subjetivo na interpretação. Mas a transparência na revelação do passo a passo do que aconteceu naqueles dias gera outra coisa que é subjetiva, mas não tanto, e que é poderosíssima, que é o constrangimento. Lembra do Gaspari? A ditadura envergonhada, a ditadura escancarada. Então, escancarar isso faz com que a opinião pública fale, espera aí, esses caras parecem que não são essas coisas todas. Por exemplo, mostrar que quem trabalhava no serviço de ajuda, no serviço de inteligência, na proximidade do Presidente da República, não dava conta de apagar uma mensagem de celular, não deu conta de apagar um e-mail. que o ministro general da ativa, especializado em logística, não era infantaria, como é que o nome é outro que não é infantaria, o que é, que é a coisa lá do... não é administrativo também, enfim, é um negócio que não é exatamente o termo logístico, mas especializado nessa história, conseguiu confundir AM com AP e mandou um lote errado de vacina. Então, mostrar que esses caras não são o Braddock, mas eles estão muito mais perto de ser Dedé Santana e o Comando Maluco, é uma forma de falar assim, olha, é melhor vocês ficarem aí na Heineken e no Viagra do que ficar querendo se meter aqui fora, achando que vai explicar como é que a vida acontece. E o outro ponto, que acredito ser interessante, é a famosa sinuca de bico, que os americanos chamam de Catch-22. Porque o Mauro Cid é a grande sinuca de bico das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Ele reúne todas as condições para ser expulso do Exército. E aí nós temos duas situações, ele é expulso e o Exército fala isso não nos representa. ou ele é expulso e o Exército manda para a sociedade e fala, olha, entre nós tem gente igual a esse cara aí sim. Golpista, malandro, incompetente, safado, passador de joia, fazedor de rolo, fazedor de corre, ele e o pai. Todas as duas situações, não tem aquela win-win situation, aquela situação em que os dois ou você vence ou você vence, tudo vai dar certo? Parece que é o contrário, qualquer uma dessas saídas fica... Perde, perde. Fica, perde, perde. Então, talvez a forma de se enquadrar, como você disse, seja na sutileza da transparência em mostrar o que está acontecendo. Porque aí tem uma terceira situação. Se o Exército resolve fagocitar o Mauro Cid, não? Vamos abraçar aqui, é nosso. É um menino que deu problema, mas ele é nosso. Amigo, é uma metástase. Não é o organismo que vai dar fim naquele tumor. É o tumor que vai se espalhar e contaminar. Então, aí todo mundo vai falar, ah, tá. Então, quando esse Mauro Cid faz alguma coisa, isso é passar o Brasil a limpo? Quando pegam o coronel fazendo merda, fazendo rolo, vocês passam a mão na cabeça dele, isso é passar limpo? Não é. Então, você não serve para ser parâmetro político de um discurso. Acho que é mais ou menos por aí. Demais, demais, demais. Se você, assim como eu, chegou naquela fase da vida que um bom óculos, uma boa armação, mas principalmente uma lente de excelência é fundamental para a sua qualidade de vida, eu tenho uma dica, eu tenho um toque. Ótica ideal. Para quem aqui de Goiânia, como eu, fica ali na Vila Nova, perto da Praça Boa Aventura, que é o seguinte, os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, entregar o melhor produto para você no melhor preço do mercado. Vai lá, troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador, está precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada, o dia inteiro aqui mexendo com informação tal, não sei o quê, porque uma lente anti-reflex como essa me deu conforto, melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha, multifocal, enfim, óculos de sol, você que precisa de um óculos para dirigir, eles vão ter a solução. Vai lá na Ótica Ideal e confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido, qualidade intocável. Eu recomendo.